E o Ma hoje deu uma leve baixada, então ele tem um craudinho já aqui ó, na onda The Rock, né? Que é uma das ondas mais famosas aqui do Sri Lanka E hoje eu vou explorar uma outra onda, que é um fundo de areia quebrando na beirinha Tipo de onda que eu curto pra caramba E eu tentei outro dia, mas o céu tava muito grande, então tava esperando o céu baixar Pra ter as condições boas por essa praia Talvez vai tá um pouco grande ainda, mas a gente vai explorar hoje E essa ondinha, o irado é que ela mesmo é tipo de andei pra bodyboard É muito buraco, faz um tubo legal ou uma rampa E é mesmo na beirinha, galera, assim, eu me amarro muito Vamos explorar agora Uhul! Uhul! Parece que vai ter um ondinha, hein? Tá, quebra-cocosão Tem uma água ali forte mexendo, hein? Mas ó, a ondinha quebra mesmo na beirinha, ó E é um quebra-coco, galera Essa daqui Parece que é irada um ondinha, hein, galera? Olha aí Bem lindinha Uau! Olha aí Uhul! 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 Sombano... Uhul! Um chão para dentro de um Eu acho que hoje foi muito bom, mas agora é muito bom. Woohoo! Vai, Jacob! Woohoo! Um, dois, dois, três, dois, três, dois, 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 dois. Ah, porra daria ali Meu Deus do céu Ah, porra daria Ah, porra daria O Kuma fez altas imagens Tem que ser uma ótima Galera, um dia irada Tipo, quando entrou o vento Ficou até melhor pra manobrar Não sei se era porque eu não tava olhando tanto o tubo Porque era super perfeito Eu curti demais Eu ia falar super curti, super A onda teve dois momentos Uma hora que tava com o vento Que foi agora mais no final Que a onda ficou super manobrável E de manhã cedo tava super lisinho Então Pra botar pra dentro do tubo A imagem que tinha dentro era tipo Uau Mesmo o glass, assim, limpo E agora, depois no final Entrou o vento E entra aqui todo dia Mas a onda ficou com as rampas Que foi legal também Então Piquinho A praia é super aprovada E amarradona Cansada Surfei aí É um pouco mais de três horas E cabeça feita Galera, direto do paraíso Olha aí Ó, tem esquerdinha ali, hein? Vou surfar hoje Naquela praiazinha Irada de novo Praixinha Uuuu 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 Ó, olha essa série Tá bem quebra-coco agora Tá maré muito vazia Tá onda de Maré de lua Então é lua cheia agora E tá Olha essa Uau, vai sair Iiii Saiu ali É o Jacob Amigo meu Iuuu É bem rasinho Ontem que eu Dei umas batidas no fundo Quando eu vou acabar da onda Agora Agora Bora Uhuu Vai seguir Bora Bora Vou Uma É E essa água super lisinha É o charme total, vou ir para a onda Muito irado galera, muito irado Wow Eu vou dar um novo ano Olha aqui Uuuh 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 Uuuuh Uuuh Uuuuh A gente já deu pra curtir ali, eu podia ter saído antes, ter feito o primeiro tubo, ter colocado a areia, mas deve estar assim galera, um meio segundo mais o tubo eu prefiro ficar, sabe? Não é competição, é só curtir, então eu fico até o final, não saio. Essa é boa hein? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? O que é isso? É isso aí. Ai! Bah, eu estou forte no fundo aí, eu peixi uma boa de papas. Ai... Aqui! Aqui! Espera aí! Espera aí! Ah! 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 Wow! Ah! Ah! Galera! Parei de gravar! Mas ó! Galera tá gravando, tá! A gente tem aquele cara ali na areia! Tava saindo pra lá! Deixei a corrente me trazer! Tem um agueiro aqui super forte! Deixei o agueiro me levar! Fiquei procurando lá dentro e eu achei! Então saí! Pensei! Talvez não puxou o agueiro! Puxou a corrente de baixo! Achei! Achei aqui! Welcome! So sick the wave! I'm gonna take my other old one! And go out again! Nice! Achei! 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 Achei!